As pelejas da vida vieram, tenha fé Coisas que nunca pensei em baixar A minha vida não sei mais o que fazer A minha esperança pereceu, tenha fé Estou desesperado Não sei mais o que fazer Ferido e magoado Estou a perecer Tenha fé Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer Você vai ver o milagre acontecer Nada pode te deter Se a fé é em Jesus O milagre vai acontecer Nada pode te deter Se a fé é em Jesus O milagre vai acontecer Faça a sua parte E o mais ele fará Jesus Cristo é fiel E vai te livrar E vai te livrar As pelejas da vida As pelejas da vida vieram, tenha fé Coisas que nunca pensei em passar Coisas que nunca pensei em passar A minha vida não sei mais o que fazer A minha esperança pereceu Estou desesperado Tenho fé Não sei mais o que fazer Ferido e magoado Estou a perecer Tenho fé Não sei Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer A palavra Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer A palavra Libere uma palavra de poder Você vai ver o milagre acontecer Não sei Nada pode te deter Se a fé é em Jesus O milagre vai acontecer Nada pode te deter Se a fé é em Jesus O milagre vai acontecer Faça a sua parte e o mais ele fará Jesus Cristo é fiel E vai te livrar O milagre vai acontecer